Obrigado. 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 E aí 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 e a gente começou a começar, ok? e nós temos que ter basic mechanics-related biomechanics e kinê-related, basic basic concepts que nós vimos, anatomia, etc e agora vamos começar a fazer para o meu problema ok? eu me lembrei 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 mas nós vamos considerar duas leituras ok? nós estamos a 12th lecture e nós estamos a começar, vocês sobem você tem 2 wissen, o que é um leitura? Ok, agora vamos nos ter problemas ao seu lado entizando a jo boxes o que é a maior problema, o que é uma uma problema que o conhecimento, é que é qualquer problema, que o nosso quer Leon vai ter regressas de hypomobiliidade ou que nós dizemos aqui no cabema de hipomobiliidade no joint no joint, nos os casos os sonhos são, a primeira coisa é isso aí que eu estou indo para você que eu estou indo para você que eu estou indo para você muito mais Um o 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 E o que você vai fazer com a pain causa? A pain causa causa e por isso você vai fazer com a hipomobility, que o ROH que é reduzido. Além disso, uma outra causa comum que, mas isso não é que ele é aplicado a todo mundo para eles, como post-himmobilization hipomobility. Agora isso é com isso, se você tiver alguma coisa assim, se você tiver algum tipo de trauma, algum tipo de fracture, e você tem que caste-se de limbo, casa de. O que é isso que é? Qual é? O que é? Como é que é? Mas ela está em parte do mundo. Não acontece. Só que é o que é? Agora... Comunas, estruturas e funcionais, adiores, como o que é? Empairment, o que é? problemas, estão Sounds. Agora, pode infusão, o swelling. Muito comum. Payam muitas pessoas os veram que o desfile se despeita é para o solido também. Quando o que a gente usa, o desfile da parteira, por causa de desfilei. E pela forma de infusion. E pela parteira... A hora... E por causa da parteira queira? Agora, por causa da infusão, a sua joint é uma normal posição em que ele mantém a confortável posição. Ele mantém a flexión de 25º. E você vai ver que os pacientes com os que os joindrosos estão tão fechados, eles não podem ir para a extensão, porque porque a causa da infusão e da svela que isso é o que eles precisam fazer? é um problema, ok? vá lá, 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 vá lá. Ok, vamos, ok. Ok, além disso, os mais problemas, os que os sintomas podem sentir a patient, ou os que os envolvos, os destes estão envolvidos, ou os que os estes estão se afastados, os pésos estão sendo estes, reflexo, correuseb, ou a Inhibição, este tipo de reflexo. O que temos feito é um problema que temos feito, o pain guardiça, porque temos que deixar de usar esse particular musselo ou esse particular área. Agora, o que é que quando temos no nos problemas, algum pain, então, nós não podemos fazer o próprio, vamos fazer com a complete extension. Ok, é isto que temos que com a pain, não é uma extensão para nos patients. Agora, qual é o trabalho do que a extensor? E aí se signal zaneteu, o inhibite carna churruo então pain to chalo subside ho gaya hoga bazo me bhi lékin patient problem kia resist carna churru carna persist carna que quadriceps que é que é é é é reflex quadriceps inhibition que quadriceps que use carna que é que 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 compare and compare to the result the passive will get a lot because the active patient does not do that there is lag so when you see the passive range that you get complete but when you get the patient to do it yourself so because his accordion has got a lot of his inhibition so what has the active range of the active range you get a lot of them okay no compare no compare no compare no mine you know how to go that passive will complete it would not come to passive not in pain no gain passive cannot do it , passive cannot express it , no problem active its pain and its lags will be balanced obviously in pain will break knee joint, because it may be major you are weight bearing joint , so it has no problem o problema é que a proper extensão não se torna-se, então o balanço vai chegar. Agora, os limitações já começam, os limitações, os limitações, os limitações, os limitações estão no endo, e o caso, quando os limitações têm os limitações, os limitações têm os limitações, ou seja, os limitações têm os limitações, end stage, ok? Então, seveer degeneration é ou se você tem um paciente trauma também, então é um acute kind of trauma, ok? Agora, no caso, em primeiro lugar, tem um paciente algum trauma é recent, dois condições, dizem-se que eles podem ter problemas para o paciente. Acute case também, os pacientes também têm limitações, os activos vão ver quaisquer efecção 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 efecção, efecção 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 efec ou não Agora, o que é isso? Controlling, weight-bearing activities that involve knee flexion. Agora, flexion, como vocês me disseram a última coisa que a compression knee joint aumenta quando você aumenta a tibiofemoral joint, quando você aumenta a flexion. Ok, está dentro da extension, dentro da flexion. Por que é dentro da flexion? Porque os seus bone surfaces, o que estão fazendo com o outro? Compressando, movendo, translating, a compression aumenta. Agora, os seus ativites, que flexion são requeridos, tem problema de forma a que ele vai para fazer. Agora, quem está? Sitting down and rising from a chair. Ok. Agora, um normal chair, se for a level, é claro que é bearable. Agora, todos os seus trabalhos que a pessoa que tem problema com a que ele vai para o seu nível de forma. Então, você vai pensar que você tem que lhe de forma. Você vai pensar em que você tem que estar em um lugar se não vai fazer isso. Se você quiser ficar em cima, ele vai ter um nível superior e ele vai estar alto, não. Vamos estar em cima também. Essas são as coisas que os pain dos patients além disso, Defending and ascending stairs. Aqui mais o que acontece? Flexion with the weight bearing. Seja problema, o paciente vai falar que iria subir e desculpa, o que é que é difícil de fazer? Stooping ou squatting Agora, o que é o squatting? Você também conhece o flexion Então, essas problemas vão se sentir com a paciente. Agora, com o que é o artritis do end-stage o que é o físico activity? O que é o que é a marquinha? Com menos participação e a leisure activities, como você é o seu estilo de irse o seu estilo ou o seu estilo de trabalho O que é o paciente também tem? O que tem que o que é a paciente? Household activities, dusting, washing floors, cleaning, shopping Agora, o que é o que é a walk? Então, o que é o que é? O que é o que é? Startando a limitação. Agora, se você tiver uma paciente, como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Como você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso, você vai fazer isso Então, o que é a paciente, o que é a paciente? O que é a paciente? O que é a paciente? Ele vai fazer isso? Então, a paciente de proteção e os joinds o que você vai fazer? o que você vai falar também, que cada posição que você vai em cima do que é o nível de hip, a nível de nível de nível, você vai ser pesado, então você vai te contar quem é que você vai fazer? É o que você vai fazer? Por que você vai te ajudar do que você tem o que o que você vai ajudar a casa você tem que durante todo o dia, você tem que fazer posições, que você não tem que fazer, você tem que fazer, você tem que se você vai ter embaixo e a knee. Se você tem que estar aqui, Então, você está no chair, ou diz o chair também o 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 medial tipping of the patella with friction massage along the lateral border that you have the soft tissue techniques also apply for flexibility and use o 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